Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês com muita paz, saúde, alegria. Bom, gente, eu estou aqui de volta, né? Vou fazer mais um vídeo pra vocês, né? Faz dia que eu não gravo, né? Porque o meu celular tava ruim pra mim fazer gravação aí. E aí eu tô aqui de volta, né? Pra gente continuar com nossos vídeos, né? Com Sônia e Marcelo. Aí, gravando meu dia a dia, né? Minha rotina, fazendo comida, arrumando a casa e tudo. Como tá chegando o final do ano, né? A gente vai fazer faxina aqui na casa. Não hoje, eu não vou fazer faxina, né? Vou marcar um dia pra fazer faxina. Tem que vasculhar os telhados, tudo, né? Tirar as telhas de aranha, lavar o chão, né? Não tem piso, é um piso de cimento, né? Mas, como tá muito sujo, tem que jogar uma água, esfregar a vassoura, tudo. Pois é, gente. Aí, minha irmã vai chegar dia 28 de novembro, né? Vai construir a casa aqui do lado. Aqui em casa vai ficar bem movimentado, que o pessoal gosta de ficar aqui, né? O dia todo a gente faz a comida aqui, todo mundo aqui, né? Aí, eu vou mostrando pra vocês o andamento da casa da minha irmã. Todos os dias, eu vou gravar pra vocês um vídeo, né? Pois é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, né? E eu vou ficar por aqui pra gente continuar com nossos vídeos. Voltando a gravar, né? Pois é isso, gente. Agora, sem conversa, vou ali fazer um cuscuz, né? Tomar café com leite, pra mim poder começar na minha rotina. Aí, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou arrumar o quarto ali, vou vasculhar e vou lavar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Pois é isso, gente. Vamos cuidar, né? Olha, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui, né? Faz dias que eu não gravo. Aqui é onde minha irmã vai fazer a casa dela. Já tem os materiais, alguns, né? Que ainda falta muito material. Olha como tá verdinho. Esses dias tem dado uma chuvinha, né? Que dá pra aguar as plantas. Tá tudo verdinho. Espezinho de melancia. Tá tudo verde. Agora, gente, o que eu não tenho mais é meus pezinhos de tomate, né? Eu não... Os pezinhos morreram. Só tá os pés de pimenta, que tá ficando verde. Ali, ó. Tudo é pé de quiabo, que é a chuva. Choveu. Aí nasce tudo, né? Que molha a terra. Aí começa a nascer um monte de plantação, né? É melancia, nasceu de pepino da roça, quiabo, abóbora. Tudo nasceu aqui. Olha. Tá tudo verdinho as coisas. Aí, gente, eu mudei todo o meu canteirão onde eu planto cebolinha, né? Tirei todo o adubo, que não tava dando mais nada. O adubo tava fraco. Aí replantei. Ó, replantei agora a cebolinha. Agora que tá botando fio. E aqui é coentro, né? Aí, gente, aqui no norte, né? A gente faz assim, né? No alto. A gente não planta no chão. Pois é isso. Tomate. Eu só fiquei com dois pezinhos de tomate. Porque no verão é muito ruim até. Ó. Os pezinhos de pimenta caem em todas as folhas. É porque a gente joga água agora. Mas eu não sei o que que... Ó. Agora que eles tão ficando verdinho de novo. Aqui tá tudo verdinho as coisas. Basta chover, né? Pois é isso, gente. Ó. Pé de abóbora, ó. Olha, gente. Vamos tomar aqui um cafezinho, né? Com cuscuz, manteiga, né? Que eu gosto. Eu amo. Aqui um leitinho em pó, né? Café. Leite eu só gosto de pôr em pó no café. Pois é isso, gente. Vamos tomar o café aqui. Olha, eu já passei manteiga. E também gosto bastante manteiga. E é porque eu não posso. E é isso, gente. Vou continuar por aqui. Eu já vou lavar a louça, né? Quando eu terminar de tomar o café. E vou cuidar nas coisas. Tem que fazer o almoço. Porque o Marcelo foi trabalhar fora, né? As crianças pra escola. 11 horas eu tenho que estar ali na estrada. Pra pegar a vitória na perua. E assim vamos o dia, né? O dia passa rápido, né? A hora. Se a gente não cuidar. Pois é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E é isso. Olha, gente. Bom que tá minha casa. Vamos arrumar comigo, né? Hoje eu vou... Ontem eu lavei roupa. Ó. Lavei as roupas, mas eu vou lavar de novo, né? Porque tem muita roupa suja. Aí nesse feriado eu não lavei roupa. Aqui, ó. Vou lavar a louça e arrumar a casa. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? O quarto aqui, ó. Tá ainda tudo bagunçado, né? Pois é isso, gente. Aí depois eu volto com vocês, tá? Banheiro. Luan, que ainda tá dormindo. Pois é isso. Agora, gente. Vamos arrumar aqui o quarto. Eu só ia te guardar roupa. Tava uma barulha, mas não vai dar pra me arrumar hoje. Ai, gente. Tô aqui a mesma coisa. Vai. Tem jeito. атиçade. Tem jeito que a gente não eis. Tem behavedão. Temitis. Temina. Temida. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, eu já tô tentando fazer a comida, né, almoço, fazendo arroz e já vou temperar o feijão. Já vai dar 11 horas, né? Vai dar 11 horas e eu ainda tô arrumando o quarto. Você vê que minha luta aqui é pesada. Faz uma coisa e outra. Mas é assim mesmo, né? E aí, gente, eu coloco o descobertor tudo aqui. Um bocado, né? Também tá uma bagunça guarda-roupa. Mas eu só vou arrumar na outra semana que a gente vai dar uma faxina geral aqui já pra dezembro, né? A gente vai limpar. Acho que vamos mudar as cores de lugar, né? Ainda tem que pintar esse quarto. A gente vai dar uma pintada. pintar ali a parede do banheiro, né? Como dá não ter piso. Aí dá tudo preto, né? Aí a gente... Deixar um pouco mais limpinha as paredes, né? Um dia que for em Deus, a gente vai colocar o piso no banheiro. Vai ficar mais bonitinho. Acho que o quarto é um calor aqui. Tem que aguentar. Tem um ventilador no banheiro. É rápido, né? Tem que pintar ali com a cara. Porque ele não tem piso, né? Pra passar pano. O que demora mais é passar o pano. Mas também se tivesse piso, ficar mais bonitinho, né? Mais arrumado. A gente arruma mesmo, parece que não tá arrumado. Não tem piso. Tem que pintar ali. Tem que pintar ali. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Pois é isso, gente. Agora eu vou girar a câmera e mostrar pra vocês como que a minha casa tá agora. Olha, gente, aqui a área da frente tá varredinha, arrumada. Olha as roupas brancas que eu lavei ontem e coloquei hoje pra secar. Aqui a sala ficou arrumadinha. Aqui o quarto. Gente, eu botei os meninos que estão dormindo aqui nesse quarto. Então, aí ele junta as camas de noite, que aí são muito medrosos. Mas aí tá bem arrumadinho, né? Esses dias a gente vai fazer faxina aqui. Né? O telhado, tudo. Ó. Tudo arrumadinho. Aqui na cozinha, ó. Bem arrumadinho, tá? Ó o chão. Tudo. Aqui, o quarto, o outro quarto. Ó. Tudo arrumadinho, né? Ó o chão, o barril. Pois é isso, gente. Aí aqui, ó. A área. A louça, viu? Como eu lavei. Mostrei pra vocês. Só tem essa vasilha aqui. Porque o Luan tomou café agora. Foi pro treino. Ó. Minha louça todinha. Aí eu só tiro aqui. A gente vai usando. Aí quando é a noite eu coloco pra dentro. Toda a louça, tá? Ó. A área. Toda varrida. Tá, gente? Toda varridinha. A roupa daqui a pouco eu vou apanhar já. Pegar. Do varal. Porque já tá toda seca. E vou dobrar. Ó, gente. O tempo tá assim, ó. Acho que hoje já choveu de novo. O sol tá escondido, né? E... Pois é. Aqui, gente, ó. É pimentão que eu plantei. Aí quando nascer, né? Eu... Mudar as muda, né? Não tá no chão. Aí só falta, gente, o banheiro, hein? O banheiro está assim ainda, ó. Bagunçado. Né? Vou lavar a pia. Vou lavar aqui. Lavar a privada. Tudo. Aí acabar eu volto com vocês. Pois é isso, gente, ó. Aqui meu arroz já tá prontinho, né? Ó. Aqui, gente, a gente come bastante arroz, né? Aí é assim. Pois é. Olha o armário tá bem arrumadinho. Bem limpinho. Pois é isso, gente. Agora vou temperar o feijão, né? E depois eu volto mais com vocês, tá? Quando eu estiver fritando peixe e terminando o meu almoço, que já tá quase na hora de ir buscar a Vitória ali na perua, aí eu mostro pra vocês. Tá ok? Aqui, gente, ó. Já lavei o banheiro, né? Privada, tá limpinha. Pia. Agora vamos indo buscar a Vitória. Vamos, gente, buscar a Vitória. Bom, gente, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, né? As crianças chegaram da escola, já a gente já almoçou, já. Daqui a pouco vou lavar a louça do almoço. O Marcelo já almoçou e já voltou pro serviço. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, um abraço pra todos.